Nesta quarta-feira, a CODESG recebeu os materiais para a conclusão dos trabalhos no Chacras Agrícolas na Rua 6. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Lincoln Galvão, que é o diretor-presidente da instituição. Lincoln, os materiais já estão lá, os serviços começam quando? Um bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia aos demais membros da bancada. Bom dia aos ouvintes do jornal Radar Noticioso. Sim, na data de ontem, foram entregues os pisos intertravados necessários para a retomada das obras. E a nossa equipe já se encontra aposta para reiniciá-la. E pretendemos terminá-la com a maior brevidade possível. Lincoln, agora com esse trabalho, será finalizado toda a responsabilidade por parte da CODESG no bairro Chacras Agrícolas? Exato. Assim que concluirmos a Rua 6, iniciaremos a sinalização viária e horizontal, bem como a colocação das placas de sinalização e identificação de rua. E, a partir daí, estaremos concluindo todo o serviço para o qual fomos contratados. Lincoln, o que levou a CODESG a demorar esse tempo, até mesmo extenso, para poder ter esses materiais e, enfim, finalizar essa parte de obra nas chacras agrícolas? Em verdade, do contrato original, nós realizamos toda a infraestrutura, drenagem, guias, bem como realizamos 98% da pavimentação. Acontece que, durante a execução desta obra, verificou-se um equívoco de planilha e que, para a conclusão da Rua 6, necessário se fazia um aditivo. Muito embora tenha sido feito esse aditivo pela municipalidade com uma certa agilidade, nós não tínhamos licitado o piso intertravado para esse plus. E tivemos, assim, que dar início a todo um procedimento necessário para a aquisição desse produto, já que não tínhamos em estoque. Ou seja, nós tivemos que refazer o termo de referência, três orçamentos, processo de licitação em si, o que acabou motivando este atraso.